Três aves do Brasil que têm machos e fêmeas com diferenças absurdas. Diferenças essas conhecidas na biologia como dimorfismo sexual. Primeiro, o saia azul. O macho desse passarinho é basicamente azul, mas com as costas, garganta e máscaras pretas. Enquanto a fêmea é quase totalmente verde, sem as partes pretas do macho e só com a cabeça mais azulada. Em segundo, temos uma ave do grupo das galinhas, o mutum de penacho, que tem o macho quase todo preto, com o bico bem amarelo e a bundinha branca. Enquanto a fêmea, olha só, é preta, só que com as penas rajadas de branco, inclusive com penas brancas no topete. Além de ter o bico preto e a barriga castanha. Em terceiro, mais um passarinho, o anambé de peito roxo. O macho é azulzão, com o peito, a barriga e o papo lilás. Enquanto a fêmea é bem mais discreta, basicamente cinzenta, com a barriga mais clara e toda carijosinha. Nem parece a mesma espécie.